Seja bem-vindo! Antes de começar, gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o apresentador Danilo Gentili e a atriz Bruna Marquezine. Confira! De acordo com o site Brasil247.com, Danilo Gentili, que se apresenta como humorista e que também é apresentador do programa The Noite no SBT, postou um tweet escabroso contra Bruna Marquezine, insinuando que a atriz usaria crack por estar muito magra. A agressão causou horror e reações nas redes sociais. Abre aspas. Parece que ela trocou um crack pelo outro. Fecha aspas. Com esta insinuação sem paralelo contra Bruna Marquezine, Danilo Gentili, que se apresenta ao público como suposto humorista, causou horror e revolta nas redes sociais. Ele insinua que a Bruna Marquezine trocou um crack Neymar por pedras de crack em razão da magreza dela. Com a revolta generalizada, ainda soltou outro tweet defendendo seu direito de agredir e, entre aspas, fazer o nosso santo bullying do dia a dia. Fecha aspas. Veja os tweets de Gentili e as reações dos e das internautas. Gostaria de pedir o seu like. Por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão.